E aí, amiguinhos? Não posso usar mais isso que o Carlinho agora deu de usar isso também. E aí, coleguinhas? E aí, caquinhos? Caquinhos, que legal! Se eu chamar vocês de caquinhos, tem um youtuber, um amiguinho nosso, que a gente pode chamar de pig, né? Porque se a gente pegar aquele rostinho fofo, lindo dele, botar duas orelhinhas, passar um blushzinho, ele vira pig. Aí vocês são caquinhos, sabe? Dos Muppets. Então eu vou chamar vocês de caquinhos. E aí o nosso amiguinho, que sempre é fofinho, ele vai ser a pig dos cacas. Tem o caco, os caquinhos, e a pig, ou o pigzinho. Imagina a orelhinha, o xixi, fica bonitinho virar pig. Bom, o Carlinho copiar também o meu amiguinho, às vezes traga o meu, velho. Ai! Felizmente terminou a semana mais chata do Mundo do Tiro. Eu sei que vocês adoram o Xochote Show, mas eu tava até conversando com o Giais esses dias. Cara, é a semana mais chata do Mundo do Tiro, sabe? Todo mundo mostrando a mesma coisa. Ah, e aí os caras seguram lançamento o ano inteiro pra mostrar no Xochote Show. Nossa, é um pé no saco. Tudo bem, né? Vocês lembram que eu tava montando aquele projeto do O Que o Eugene Stoner Faria? E aí eu comprei os lowers e tal. Aí teve um simpático que entrou. O cara é bem simpático, o cara é inteligente, inclusive. Ele entrou nos comentários. Eu não sei por que ele apagou. Às vezes é alguém fake que ficou com vergonha de me falar. E aí criou um perfil fake pra fazer o comentário. E depois apagou, não sei. Mas apagou. E no comentário até bom, queria postar pra vocês. A gente tava fazendo o peso sequencial do que eu ia montar. Do que seria o que o Eugene Stoner Faria, baseado no Ian McCollum, do Forgotten Weapons e do InRangeTV. E aí ia ser simpático, entrou lá. É simpático no sentido de ser simpático mesmo, né? Sendo irônico, não. Falou, ô tio, você não vai conseguir bater o peso, né? Ele botou o peso do M16 e tal. E falou, cara, usa polímero no handguard, você não vai bater o peso. Falei, cara. Puta erro de amador da minha parte, né, velho? Realmente eu não vou bater o peso. E aí, como eu, na falta de um, eu comprei dois receiver. Aí eu pensei, falei, cara. Vou comprar um receiver de A1, que é aquele primeiro, sem o Forward Assistance, que não serve pra nada. E vou montar, né? Vou tentar enxugar o peso dele. Eu achei. Voltaram a fabricar aqui nos Estados Unidos, tipo, virou meio que retro... Retro... Tudo retroativo agora, sabe? É tudo retro e tá todo mundo querendo. Aí eu enrolei, eu achei meio caro e, tipo... Ele coincidia de não ter o Forward Assistance, mas o Flash Rider era da versão A2. Aí eu fiquei procurando as peças. O Charge Handle era da versão A2. Eu queria da versão A1, que é bem parecido com a C96. E aí eu fiquei procurando, acabou. Zerou o estoque. Passaram, assim, acho que um mês e eu não achei nada e o preço subiu. E eu acho um absurdo subir, porque... Mas eu entendo, porque é outra usinagem e é mais difícil de fazer. E aí eu peguei do nada, cara. Eu tava olhando numa empresa aqui de perto de casa. Chama Daytona Tactical. Aqui em Daytona, a gente tem as 500 mil. Acho que é 500 mil de Daytona. E aí o cara tinha lá num preço supimpa. Acho que 300 dólares. Só que é o A2, primeira geração. Tem o Forward Assistance, que eu não queria, mas tudo bem. Já é alguma coisa. Aí eu recebi... Eu já abri, né? Porque eu tenho que oferir. Porque ultimamente a caixa veio furada. Se faltou alguma coisa. Eu recebi isso na segunda-feira. Tô gravando isso hoje, né? Sábado. Aí eu comprei os gatilhos, né? Os gatilhos completos. Da Anderson Manufacturing. Mr. Anderson. É completo. Eu não vou usar os pistol grip, que já tem, mas... Lições aprendidas. Tipo... O gatilho original, o 1000-spec do R15 e o 1000-spec do AK. São melhores que o drop-in. Durmam com esse barulho. O drop-in é mais bonitinho. É flat. Você regula. Só que na ciclagem ele dá problema a longo prazo. Eu tenho uns aí há mais de quatro anos e vem me dando uma dorzinha de cabeça. Então eu falei, cara, eu vou voltar pro meu spec. Aí eu comprei. E no caso desse receiver também, ele só aceita meu spec. Comprei um Bolt, eu não comprei um Bolt. Eu não comprei um Bolt aliviado, né? Ali é Augusto, tá aliviado. Quem mora em Ribeirão Preto, tá ali em 9 de julho. Quem mora em Batatais, ali atrás do Carlinhos, alto-pés. Quem mora em Brodós, tá ali nervoso. Quem mora em Jardinópolis, vai na Brasil. Não, é na 9 de julho. Ribeirão Preto. Quem mora em Ribeirão Preto, tá ali em 9 de julho. Ele não é aliviado. É meu spec. 60, 50 dólares. Eu comprei um Charging Handle versão A2. 10 dólares, porque vem com essa bandeirinha americana pintada a laser, né? Não é engraved, porque ela não é em alto relevo. É pintada a laser. Mas o que eu comprei? Ah, foi 65 do ferrolho, né? Do BCG, que é o transportador do ferrolho. Foram 40 de cada kit de gatilho, mas é completo. E foram... Foi 14 dólares do... Do Charging. E o Upper foi 330. Não tem mais nada aqui. Não, não tem mais nada aqui. Cara, baseado no que esse amiguinho falou, aí eu pensei. Falei, cara, é honesto. Eu não sei por que ele deletou o comentário. Deve ser alguém que eu conheço, que gosta de criar perfis falsos. Eu tenho esses problemas, esses amigos com problema de identidade, sabe? Eu tenho amigos com problema de identidade. Inclusive... Eles sofrem. Aí eu falei, cara, seria honesto, já que eu tenho os dois receivers, eu fazer o original, né? Fazer, montar como... Eu queria um, cara. Eu não ia gastar mais dinheiro que eu já estou gastando. Tá ficando, cara, a brincadeira e, diferente dos nossos amigos, eu não ganho nada e não peço nada pra vocês também. Bonito, cara. Bonito. Por que que eu optei por esse Upper? Porque tem um outro que você compra o Flat Top e aí você compra o Carry Randall. Eu chamo a Carry Randall porque é uma maleta, sabe? Você carrega assim. E aí ele vem a parafusar, você só aperta no Flat Top. Eu pensei, eu quero o original. Cara, não desapontou. 330 dólares. Lindo, é leve. O cano é perfil... É perfil... É low profile, mas mesmo assim é um pouquinho pesado. Tem um engate pra baioneta. Cara, é bonito, viu? Eu gostei. É bem bonito. Bem bonito mesmo. 330 dólares por um Upper de AR-15 é caro. Ainda mais pelado, né? Que não vem com BCG nem Charge Randall. É bem caro. Muito caro mesmo. Mas eu queria montar pra mostrar pra vocês, amiguinhos, como vai ficar a minha versão e a versão do Titio Stoner. A mira tá alta. A mira tá alta. Bem bonito, cara. Eu não tenho nenhum com o Carry Randall. É o meu primeiro. Bom, vamos lá. Diferente da minha primeira versão... Cadê minha balança? Então, a gente tem o... O Receiver 550 gramas. É isso aí. Vocês estão vendo melhor do que eu. Eu acho que... É, agora vocês vão ver melhor. O Receiver 550 gramas. O Charge Randall. 34 gramas. O BCG, que não é Augusta, 9 de Julho ou atrás do Carlinhos, outras peças. Aliviado. O kit de gatilho, eu acho que alguém me alertou na primeira leva que eu tinha esquecido. Sim, senhores. Eu esqueci. Eu não vou precisar desse kit de pinos, porque esse Receiver já vem montado. Eu vou usar apenas o seletor e o gatilho. Então, o seletor... 112 gramas. Ah, eu vou precisar do... Do alívio do magazine. 120. Bota 130, que tem mais uns pininhos que estão faltando aí. 130. Bonitinho dá, Anderson, né? Então, isso vale para o outro também, que na última vez eu esqueci do outro. Mas tudo bem. Vou tentar assim de lado. 1,642 gramas. Então, vamos comparar que eu sei que teve alguém que contabilizou do outro. Mas eu acho que mais ou menos o visual vai ser esse aqui. Deixa eu botar pelo menos o upper para vocês verem como é que vai ficar o... Cara, eu vou ser sincero. Eu acho que isso vai ser meio que o futuro para essas coisas, sabe? É que não tem nada lubrificado aqui. É um pé no saco. Fica com o visual bem legal, cara. Fica com o visual bem legal, cara. Bem retrô, velho. Pô, cara. Fica legal pra caralho. Muito legal. Fica muito legal mesmo. Barateia muito o custo, velho. Barateia muito o custo. Fica bem legal. E tipo, esse... Reduz uns 40%, 30% o valor total da parte de lower, né? Você perde coronha, buffer, pistol grip. Além do receiver. Fica bem mais econômico. Cara, ficou legal. Fica um pouco desbalanceado. Fica meio que absurdo pra frente, né? Por isso que o pessoal usa mais 13 polegadas e meio. Porra, legal pra caralho. Bom, agora eu vou montar ambas e vamos finalizar, né? Vou parar o vídeo aqui e volto depois. O padrão geninho pedra. Tá pronto. O upper veio montado, facilitou muito. Essa mira é extremamente difícil de montar. Só montei o lower. Gostei do lower. Não, mas é legal. Por que que eu não gostei? Padrões de qualidade. Deu diferença de um pro outro. Me incomodou. Muito. Muito mesmo. A porca de fixação do cano no... No... No upper receiver. Você... É a primeira peça que vai... Lembre sempre disso. O cano é guiado por esse pino. Nesse pequeno corte aqui. Então não tem como você... Errar. Não tem como você errar. Tio Mício. Você vai colocar a colinha agora? Não. Por que Tio Mício? Vai se dar um toque. Que eu inventei. Todo mundo conhece o troque de alinhamento de gás bloco. Todo mundo conhece o troque de alinhamento de gás bloco. Macarrãozinho. Vai na sorte mesmo. Isso aqui é um instrumento de sopro. Isso aqui é um instrumento de sopro. Então tipo... Você alinha ele naquele pino que eu falei. Que alinha tudo. Que é esse pino aqui do cano. Tá ouvindo? Tô com o microfone chique agora. Se eu desalinhar um pouquinho. Não vai. Então. Alinhou. Aperta. Alinhei. Passando esse furo do topo. Tá? No ponto. Ah. Alinha-se muito bem Diga-se de passagem Muito bem É isso que dá eu ficar gravando o vídeo Pra vocês aí não sentar na minha Bancada Fica gravando o vídeo Pra mostrar pros Não posso mais nem chamar de amiguinho O Carly me copiou Lembrem-se Estou montando porcamente Pra vocês verem Cara Eu fico vendo esses Esses youtubers Nossa Mas aquela bancada linda Linda, linda, linda Eu sou um armeiro Eu sou um armeiro Vem aprender com o meu curso Nossa, mano Sério mesmo Que você vende esse produtinho Chechelento E tem gente que paga Com um monte de vídeo Do YouTube Gratuito Tem gente que paga Caralho, mano Eu tava conversando com o Gia Esses dias Porra, ainda ia ser muito burro Né, mano Porra, o povo paga Pra um produto Chechelento 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 Galera pagando Negócio que você aprende Sozinho Mas eu já ouviu também Uma outra Verdade Que Se você não cobra As pessoas não acreditam No seu valor Boa sorte Na moral Boa sorte Boa sorte Tudo de bom Pra vocês Monta o bagulho Com Ferramenta Vagabunda Cara Cara Eu tô Com síndrome Do túnel Do metacarpo Na minha mão Parabéns Pra mim Lugarmente Conhecida Como Ler Meu Bolt Outra Meu Bolt Aliviado Charger Handel Charger Charger Treasure iPhone Espera Curcu Edu Uma Here Lugar An patient Aquele ali tem mira. Aquele ali tem mira. É que isso aqui já tem mira. Então, eu tenho que botar mira nesse também pra sermos justos, né? Justiça. Senso de... Não via nenhum... Em um gênio da lâmpada, ia falar assim... Ai, tio Mício. Tio Mício. Você é sempre errado. Aí, aquela hora que você fala assim, meu queridão pega do teu dinheiro, vai lá e faz. Não encha a pó no meu saco. Ai, você é grosso, você é esnobe. Eu sou grosso e cabeçudo. Ai, eu não vou apertar, tá? É uma mira. É uma... Crimson... Crimson Trace Complete Fox CTS 1550. Dá três moldes. Isso aqui é pra pistola. É a menor mira que você vai encontrar pra uma pistola. Isso aqui é aquelas Ruger que o GA usa, sabe? Com as pistolinhas. Pistolinha. Paguei, sei lá. Pra ir na promoção. Paguei 40 dólares isso aqui. Eu vou só apertar com a mão só pra gente testar. Detalhe. Eu estou sem buffer tube. Aliás, eu tô sem as molas e o peso. mas eu tenho mó limpeza de outra coisa aqui. Hum. Agora eu não tô mais. Cara, eu não gostei disso. O pino... O pino... Não... Ele não fica retido. Eu não acho isso legal. Mas tudo bem. Como não é uma... Como não é uma arma... militar. Tanto faz, né? Vamos limpar a mesa? Ficou legal. Ficou legal. Cara, eu... Eu não vou falar nada. Eu vou pesar. E vocês vão me julgar. Ai, julguei-me. Vou tirar isso aqui pra eu já arrumar. As vezes eu me pergunto por que que eu tenho tanta arma. Por que que eu faço tanto vídeo. Eu devia investir em outras coisas. Pescar. Pescar é legal. Inclusive faz tempo que eu não pesco. Ai, faz o teu curso de armeiro. Eu vou te cobrar 20 mil reais. Uau! 20 mil reais, coleguinha. Você é bom mesmo, hein? Meu curso. Vou fazer isso, aquilo, outro. Sério mesmo, coleguinha. Você é foda mesmo, né? Menino Pão. Como você é bom, menino. Seu curso é bom. Você montou a bancadinha. Bancadinha, bonitinha, limpinha. Cozinha limpa. Seu cozinha limpo. Vamos lá! Padrão Geninho Rocha. 2,798 gramas. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Vocês veem, amiguinhos? 2,798 gramas. Ficou lindo. É o meu primeiro com o Kerry Randall. Amei. Padrão Míssel Bostial. Peraí. Não, você encostou. Não pode encostar aqui. Truque. Cadê aquele amigo que deletou o comentário? Eu gostei, tipo, ele me fez pensar. Vocês estão vendo? Vocês estão... Eu falei, eu posso estar errado. Minha opinião é Bostial. Charging Randall. Double. Dupla aba. Riser. Head Dot. Capa do Head Dot. Tudo igual. Handguard completo. Do tamanho do cano. 16 polegadas. Menos 1 polegada. 15. Que esse cano é 16,25. 1,25 polegadas. Está inferior. 2,550. Eu fiz alguma coisa errada. Você não vai ser mais efetivo que um M16A12 pensado na Armalite. Pensado para isso. 2,550. Não estou zoando o cara, não. O cara mandou a real. Eu tive que pensar. Handguard curto. De polímero. Mira A2. Não tem o flat top. Carry Randall. Cano 16,25 polegadas. O resto tudo igual. 2,776. Então a gente tem 225 gramas. A menos no do Tio Mício. 225 gramas. Chupa. Por que você gasta tanto dinheiro com essa porcaria? Porque esse... Está encostando aqui. Opa. 2,798. Eu estava certo. Então são 228 gramas a menos no do Tio Mício. Chupa. Chupa. Olha. É o Wake and Shake. É o Wake and Shake. Sério mesmo que eu comprei uma Mira Wake and Shake? Não, não pode ser. Porra, velho. Dá até mais dinheiro do que eu posso, né? Chupa, amiguinha. Não posso falar amiguinha. Caquinhos agora. Quem segue o Tio Mício é Caquinho, né? Quem segue o nosso amiguinho é a Pig. 298 gramas. É... É isso aí, gente. Está montado. Ai, não pode esparar seco que é de plástico. Burro. Mas... Está montado. É isso aí. A ideia do Tio Mício. Mais uma vez. Mais uma vez. 2,798 do Geninho Rocha. 2,552 do Tio Mício. É isso aí. 2,798 padrão Geninho Rocha com o que o lower seria do... O que o Eugene Stoner faria. Eu andei pensando. O Eugene Stoner não faria isso. Existia tecnologia de polímero já na década de 70. Steyr Aug. Ele nunca... Ele... Ele não iria pelo polímero. Ele nunca citou polímero. Ele falou polímero no cartucho. Em vez de lá estar um polímero. Ele falou isso. Tanto é que o do Abram 105mm, 120mm, 5, 120mm agora. O cartucho é de polímero. Isso aí já está com a latrinha deles. Eu acho que ele não iria. Mas tipo, como o Ian McCollum do Forgotten Weapons e o cara do Range chama de o que o Eugene Stoner faria. Eu tive a minha visão disso. Que é essa aqui. É esse Serapia aqui. Com o Ragnarok da... Ragnarok da Odin Works. Eu já tenho ele em outra arma. Aquele... Aquela... Aquele AR9 que eu montei. Que eu bati o peso da SIG MPX. Ficou superior a SIG MPX. Em peso, em velocidade. Em tudo. Desculpa. Não vai nessa. De marca. De... Tem muita coisa que a gente... Tipo, eu. Com a minha opinião bostial. Não tenho opinião nada. Eu não vivo disso. Isso aqui é puro hobby. É a nossa brincadeira. É... Eu não sou projetista. Eu não sou armeiro. Eu sou um curioso de arma. Nunca fiz curso. Sou engenheiro de formação. Sou... Do mesmo jeito que eu sou professor de língua portuguesa. E falo errado pra um caralho. Então, tipo... Mas eu achei legal. Eu achei legal. Às vezes o pessoal propõe um desafio. Que nem o cara falou. Ah... Não te... Ele foi super... Super gentil. Isso é difícil, né? Mas eu gostei do desafio. Aí eu comprei esse upper. Talvez... Vou dar a minha opinião bostial. Talvez se fosse um A1. Não tivesse o forward assistance. Ele tivesse 50 gramas a menos. Mas mesmo assim o meu projeto era mais leve. É mais leve. E tipo... Estou usando o riser. Estou usando o... O charging handle de dupla aba. Isso daqui da Ragnarok fez toda a diferença. Toda a diferença. Tipo... Voltando ao assunto. O pessoal vai atrás de marcas caras. Eu sei que tem limitação no Brasil. Mas eu estou falando com uma mente de quem mora nos Estados Unidos há muito tempo. E de quem gosta. Quem lê muito. Quem pesquisa muito. De acessórios. E... É possível fazer coisas mais leves. Às vezes o pessoal opta pelo carbono. Opta pelo polímero. Mas existem opções leves. Estrudadas em alumínio. Usinadas em alumínio. Tem um preço até mais aquisitivo. Porque esse handguard da Ragnar. Do Daoudin Works. Eu paguei 150. Um de fibra de carbono. Que talvez baixasse mais umas 100, 200. 100 gramas eu acho que baixaria. Eu ia pagar 3 vezes. Duas vezes esse valor. Fácil. Que tipo... É no zoiômetro. Sabe? Aquele negócio de... Mede na trena de bambu. E corta no machado. É isso aí. É no zoiômetro. E está aí. Está provado para vocês. Quase 200 gramas mais leve do que o projeto do A2. Que é legal pra caramba. Eu estou apaixonado. Vou ser sincero para vocês. Eu gostei mais desse do que desse. Visualmente. Esteticamente. Que é Randall. Porra. Tem que... Para quem não sabe esse furinho aqui. Vou contar história para vocês. Historinha. Esse furinho aqui. Já foi pensado em botar luneta. Por isso tem esse furinho. O A1, o A2, todos tem esse furinho aqui. Tem um ângulo isso aqui, né? Tem um ângulo. Só por... Aqui tem um ângulo. Aqui por baixo não tem um ângulo. Você vem com trilho. Aperta com o parafuso aqui. Aperta com o parafuso. E aí ele fica nivelado. Você pode botar... Telescópica. Você pode botar o Red Dot. O Red Dot é mais legal ainda. Porque ele já vinha com o modelo próprio. E saia para frente aqui, ó. Caralho. AK-47 não tem. Isso é gambiado. Igual era no Muzinacan. Vou falar o quê? Lindo. Do caralho. Suporte para a paioneta. Suporte para a paioneta. Aí. Chumício ganhou uma pelo menos, né? O meu ficou mais leve. Abraço, galera. Bom domingo para vocês. O cara ficou balanceado. Ciclope. 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 Ciclope.